Neymar, você falou da Bruna Marquezine, tem uma história do Neymar. O Neymar tá bravo com a imprensa brasileira, porque a imprensa brasileira, alguns noticiosos, alguns sites, trouxeram uma informação no fim de semana de que ele vai dar uma festa de aniversário em Paris. Exatamente, saiu na imprensa que o Neymar tava organizando uma festa de aniversário lá em Paris pra comemorar os 29 anos no dia 5 de fevereiro, é sexta-feira, né? Agora, próxima sexta-feira, e que alguns convidados já estariam embarcando pra França com a repercussão negativa dessa nova festa, até porque a França tá tendo recorde de novos casos de coronavírus, ela tem agora um toque de recolher às 18 horas, você não pode mais, e não tá aceitando mais voo desde domingo, não tá aceitando mais voo vindo de outros países que não sejam da União Europeia. Por conta da repercussão negativa da festa, o Neymar ficou bravo, desmentiu que iria fazer um novo evento, e botou lá nas redes sociais, já que começou a rolar fofoca errada da nossa maravilhosa imprensa brasileira, não haverá festa nenhuma. E soltou alguns palavrões. O fato é que alguns parças e amigos e familiares do Neymar realmente estão indo pra Paris, talvez seja só pra passear, né? Pode ser que não seja na festa do Neymar. Aí eu vou falar uma coisa pra você, eu acho que também o pessoal agora fica patrulhando o Neymar, pô, se o cara vai fazer o aniversário, tá? E vai receber na casa dele a família dele, dois, três amigos mais próximos, não tem problema nenhum, gente, porque todo mundo faz isso. Você vai, você por exemplo, você pegou a pizza do vizinho hoje, não foi a pizza no fim de semana? Ela vai contar essa história. Você tá na tua casa e tá comendo pizza, aí chegou um casal, chegou duas, três pessoas da tua família, você mantém lá a distância, tudo mais. Mas isso não é aglomeração, porque as pessoas estão começando a confundir as coisas e achar que as pessoas vão ficar isoladas em casa, no quarto. Aí, o Neymar, o cara vai fazer aniversário, se vai duas pessoas, vai a mãe dele, a irmã dele, e aí as pessoas muitas vezes querem fazer um negócio. Precisa ver realmente, não tô aqui pra defender o Neymar não, muito pelo contrário, porque você sabe o que eu falei pra ele da festa que ele organizou aqui. Mas assim, porque sabe que o Neymar dá clique, sabe que o Neymar dá história, o Neymar não pode nem receber as pessoas lá, porque as pessoas não conseguem, a partir de agora, não conseguem nem mais entrar no país. Não entram mais, verdade, a partir de domingo não entram mais. Hã? Mas não é assim, viu? Não é essa a história, não. O Neymar, ele, as festas que ele dá, vocês lembram a última festa que ele deu lá em Paris? Pô, alugou lá um teatro pra dar festa, cara. É. Eu sei, mas deve ter sido o ano passado. O ano passado. Agora tá diferente, né? Agora tá diferente. Então, você acha que tá com base no Neymar-Palusa, Neymar-Velon, que rolou no ano novo? Você acha que ele mudou de um mês pra cá? Não, então, é que eu não acredito que o Neymar vai pagar a passagem pra 200 pessoas irem pra Paris. Ah, paga. Nesse momento... O Cotino, ele pagou jatinho pra pegar modelo e levar... Mas aí tem a notícia agora que não pode entrar porque tá tendo uma restrição na Europa nesse momento. Tá sim. Aí falaram assim, ah, mas o Neymar levou antes. Ele tá hospedando 200 pessoas pra uma festa na semana que vem? Não, não, acho que não. É isso que eu acho. Acho que o pessoal carrega um pouco nas tintas aí. Qual é o tamanho da festa dele, de verdade. É que eu não consigo, depois dos últimos acontecimentos, eu não consigo acreditar quando o Neymar fala que não vai fazer. Mas é porque ele fala que não vai fazer e acaba acontecendo, entendeu? Eu acredito que o Neymar... Vamos lá. Posso queimar minha língua. Se eu queimar minha língua, vocês vêm e podem dar em mim. O Neymar vai fazer a melhor temporada no futebol dele esse ano. Ele já falou que vai ficar no Paris Saint-Germain, já pediu pro Mbappé ficar. O Neymar vai focar esse ano na carreira pra tentar ser o melhor jogador do mundo. Nossa, você tá muito visionário, né, Gotinho? Não, tô ouvindo isso há quatro anos dele. É, 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 quatro anos. É, Gotinho, faz quatro anos que o Gotinho fala que o Neymar vai ser o melhor jogador do Almeida. O pessoal, Patrícia, você consegue pegar aquele vídeo pra mim? Vocês viram o que aconteceu? Deixa eu explicar pra vocês. Ah, lá vem. Põe aqui a câmera do Lombinho. Vocês sabem que eu sou torcedor do Palmeiras. E aí o que aconteceu? Os jogadores vão seguir viagens, os jogadores vão, né? E eu sou sócio do Palmeiras, conselheiro do Palmeiras e tal. Eu fui até lá com todo o trâmite de, 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 inclusive, inclusive tinha que apresentar o, 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 fazer um teste de Covid e tal. Ah, claro. Aí eu fui lá me despedir dos, dos jogadores e tal, que não sei o que, papapá. Quando tá passando o jogador Breno Lopes, eu pego e falo, Breno, ó, você vai fazer o gol do título. Não é verdade que você fala assim, ah, Gotinho, você falou isso pra todo mundo. Não, pô. Eu tenho o Rogério, amigo meu, que tava lá comigo, tá de prova, o Chris também. Eu só falei pra ele. Só pra ele? Só pro Breno Lopes. Você não falou pra todos os jogadores, aí, claro, você ia ter a probabilidade de acertar. Não, não. Se eu falo pra todos, quem tá ali no meu lado, eu falo, você é um idiota, né? Você é um boçal que tá aqui pra falar. Eu falei só pra esse cara, dá uma olhada, dá uma olhada que eu falo pro Breno Lopes, o cara que fez o gol do título do Palmeiras no segundo tempo, finalzinho do jogo, olha o que que eu falei pra ele. Gotinho Profeta. Sabe quantos gols ele tinha na Libertadores? Nenhum Nenhum? Ele não tinha feito nenhum gol Esse foi o único gol dele na Libertadores? Na Libertadores, o gol do título Brenão, beijinho do Lombe pra você Olha Lombe, profeta, hein? Grotinão é profeta mesmo, profético, foi profético Foi legal demais Breno, Breno, você vai fazer o gol do título O cara vai lá e mete a cabeça de gol Eu gostei de ligar Como é que eu falei? Breno, Breno, vai lá e faz o gol do título, hein? No segundo tempo Isso é Palmeiras, isso é a comunidade italiana A gente é assim, né? Muito bom, gostei, Lombe Nós somos paixão, né? Eu gostei dele No segundo tempo Breno, Breno, é o teu gol Breno, Breno, é o teu gol no segundo tempo E o cara vai e faz o gol O cara faz o gol no finalzinho do jogo contra o título E você gritou, eu avisei Eu falei, eu já sabia Eu já sabia Eu já sabia